Tá gravando? Aô, paixão! Canta comigo! Tô indo embora, não me peça pra voltar porque já decidi Você vai sentir na pera do que eu senti Quantas vezes eu fui seu bem e você foi de mal Ei, mandou uma cara! Rapaz, pra trabalhar com a gente tem que ser assim Bem-vindos a mais um vídeo especial, cara! Vou trabalhar com felicidade é a melhor coisa do mundo Um abraço pro pessoal que nos acompanha nesse momento Bom dia, porque hoje nós temos atualizações importantes As paredes da casa do seu principal, do pai de quatro filhos Começa a ser erguida Começa com tudo Começa com tudo, inclusive com muito Olá pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo está tudo bem E hoje eu venho aqui trazendo informações E fazer um relato muito importante Quem conhece essa expressão Quem faz o que gosta Ele não trabalha, ele se diverte Então é o que nós vamos falar hoje Sobre a construção da casa do senhor Francivaldo Juntamente com os seus construtores aí Os pedreiros Também os ajudantes Aliás, o ajudante, né? Então nós vamos comentar sobre isso Olha, tem pessoas que estudam, né? Porque querem ser um grande profissional na vida E de repente o grande profissional já existe dentro de você Né? Porque quando você... De repente você só aperfeiçoa aquilo que existe dentro de você Hoje nós vamos falar do Nonato, né? Que ele estudou Ele é professor De história Mas hoje ele se diverte Realizando construções A coisa que ele mais ama Chegou agora no patamar que ele gosta Ele já fez baldrama Ele fez um monte de coisa na casa Mas agora chegou na especialidade dele Que é levantar paredes, né? Como dizer Ele tem cada pedreiro Tem aquilo que é de sua preferência, né? Um gosta da pintura Outro gosta de colocar a cerâmica Outro gosta de fazer reboco de parede Outro não gosta de fazer nada disso Como é o caso do nosso amigo, né? O Romulo O Romulo, ele disse o seguinte Que ele não gosta muito de fazer negócio de reboco De não sei o que, um monte de coisa Mas na verdade Ele gosta de estar ali na construção Fazendo o que? O Romulo está ali Carregando... Carrinho cheio de tijolos, né? Eu fiquei até com pena Quando eu vi o Romulo Pegando aquele carrinho cheio de tijolos Meu Deus! Ainda bem que ele estava com as luvas nas mãos, né? Se protegendo Mas o melhor de tudo, pessoal O Romulo Tira de letra tudo isso Porque o Romulo já é o artista nato Ele está ali na profissão que ele ama Aliás Tudo que o Romulo faz Ele faz com perfeição, né? E antes mesmo de ser Um ajudante de pedreiro Romulo é um artista nato Romulo é um cantor E observa o que o Romulo faz aí Na obra Um pouquinho que dá pra ele de oportunidade Ele faz isso aí Tá gravando? Aô, paixão! Será maior? Canta comigo! Tô indo embora Não me peça pra voltar Só porque já decidi Você vai sentir na perda É o que eu senti Quantas vezes eu fui seu bem E você foi de mal Ei, mandou Aô, tchau! Rapaz, pra trabalhar com a gente tem que ser assim Bem-vindos a mais um vídeo especial Cara, trabalhar com felicidade é a melhor coisa do mundo Um abraço pro pessoal que nos acompanha nesse momento Bom dia, porque hoje nós temos atualizações importantes As paredes Estas casas do seu principal Do pai de quatro filhos Começa a serem erguidas Começa com tudo Começa com tudo Inclusive com muito tijolos Gente, deixa o like nesse vídeo Nesse comentário que é muito importante Hoje a gente vai acompanhar um pouquinho desse avanço Carregado no tijolo Material aqui, galera A disposição Não falta nada aqui A gente tá trabalhando Muito empenhados Eita, galerinha Pessoal, olha só Nós estamos aqui pra trazer uma atualização pra vocês Da obra do Sr. Francisco Ontem Foi feriado, né? Mas a galera Trabalhou porque Saiu Mais cedo Semana passada Tá certo, doutor? Tá certinho? Bora E aí Hoje a gente tem um avanço significativo Algo que a gente já estava aguardando Finalmente saímos da parte do Atena Do Atena Do Paltran E agora a gente começa Atena Agora a gente começa Atena 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 Eu sou uma pessoa Que amo Ver Romulo Trabalhar Em qualquer lugar Porque Me divirto Com tudo aquilo que ele faz Que ele faz com perfeição Se você viu Romulo Com a rainha Elisabeth Gente É show demais Se você vê Romulo Com violão na mão É realmente Um artista Se você vê Romulo Na casa dele Lavando Cozinhando Também Bom Acho que não é tão bom Na cozinha não Mas ele faz a sua graça Faz o seu agrado Romulo É o maior artista Que tem aí no canal De Eliseu Desculpa Eliseu Mas eu sei que você é bom demais Também Que você Tem as suas qualidades Que eu não vou falar agora Mas acontece o seguinte Gente Tem que você ver Romulo Trabalhar Porque Eu acredito que Nonato deve amar Trabalhar com Romulo Porque É uma pegada diferente O Romulo Distrai as pessoas Porque O que mais Me admira No Romulo É a forma dele Agir com todo mundo Não tem tempo ruim Então Nós temos que pegar Aí Né Esse Esse jeitinho Do Romulo Pra fazer Do nosso setor De trabalho Independentemente Do que seja Mostrar Que tudo é lindo Maravilhoso Né Eu sinceramente Eu tiro o meu chapéu Pro Cupido Porque ele é bom Em tudo aquilo Que ele faz Até que Tudo que eu tenho visto Tem sido maravilhoso Ele é muito agradável Então pessoal O que é que vocês acharam Dessa participação Do Cupido Ali Na construção Do seu Francivaldo Deixa no seu comentário Se você está gostando E no mais Beijo pra vocês Fiquem com Deus E fiquem na paz Até Tchau 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 Tchau